Já terminamos esta parte da jornada, então vamos dar as boas-vindas ao painel Desafios Técnicos na Operação de Redes Comunitárias. Neste painel vamos ouvir três especialistas envolvidos no desenho, na implementação e operação de redes comunitárias em diferentes regiões da América Latina. O painel será moderado por Sebastián Chomfen. Cedemos a palavra então a você para que possa começar a atividade. Um aplauso para recebê-los. Estão nos ouvindo? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por recebermos aqui esta tarde. A ideia deste painel, como já tinham nos contado, é poder falar sobre as redes comunitárias e falar sobre os problemas específicos das operações desse tipo de redes, que em muitas medidas são muito parecidas a qualquer rede da internet, mas em outras são diferentes. Cada rede tem as suas especificidades e agora vamos ver isso. Eu acho interessante, vou apresentar agora quem está conosco. Mas o que procuramos com este painel, além de ouvir os participantes, especialistas, é poder ter um diálogo e que gere uma conversa entre todos vocês e nós e poder aprofundarmos sobre quais são essas situações. Espero que tenhamos muitas perguntas. Nós dedicamos um tempo justamente para que isso aconteça. Vou apresentar aqui quem está comigo. aqui na tela. Estava na tela Felipe Rimes. Está bem dito o seu nome? Está certo. Ele é fundador de Como Rede, uma iniciativa que procura democratizar o acesso à internet em comunidades periféricas. Nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, e opera redes comunitárias no Brasil. Aqui do meu lado tem o Cristian Miguel Domínguez, técnico de fibra ótica da Rede Comunidade Solidaried Conectada, em Buenos Aires, Argentina. E um pouco mais longe, Hector Matilda, técnico especializado em sistemas de TI, áudio e vídeo e cibersegurança. Também membro do capítulo local da Internet Society, que trabalhou na implementação e operação de redes comunitárias do projeto Nanum. Eu vou começar apresentando para introduzir a questão das redes comunidades comunitárias. E por que o Einsatzok está tão interessado? Há quase 2 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo que continuam sem conexão. Para isso, a conectividade é essencial e tentamos conectar todos os que querem estar conectados na internet. Achamos que é algo indispensável para o desenvolvimento da vida das pessoas nestes tempos. E há algumas variáveis que existem e que nos indicam que precisamos de soluções para esse problema. Cada ano vemos que menos pessoas se conectam à internet. Então, há uma desaceleração. E precisamos encontrar soluções inovadoras para conectar os que não estão conectados. Como já sabem, há alguns modelos tradicionais de implementação de redes por provedores comerciais, que demonstraram ter um certo limite. Há um terço do mundo que ainda não acessa a conectividade de forma substancial. E nesse universo de soluções complementares, as redes comunitárias que estão construídas pelas comunidades e para as comunidades, nos termos em que as comunidades precisam, querem e podem fazê-lo, mostraram ser uma solução complementar de acesso muito importante, porque estão acompanhadas pelo empoderamento e a sustentabilidade locais. Então, por exemplo, eu vejo Mariana aqui conosco. A internet foi uma necessidade mais de um projeto que estava ligado a fortalecer as comunidades e não a principal variável. Chegaram na internet, a sociedade, com a necessidade de falar que a internet é uma coisa a mais que temos que construir num plano de trabalho que já vinha se desenvolvendo com fatores múltiplos. E isso também é importante assinalá-lo. Para nós é ideal, porque tem muitas variáveis ligadas ao fomento do trabalho comunitário, que a gente não lida com isso, porque somos uma organização técnica da internet. E esse tipo de sociedade são as que possibilitam que tenhamos esse tipo de implementações. Nossos pilares de trabalho em torno das redes comunitárias são implementar novas redes, melhorias nas existentes, desenvolver capacidades e promover um ambiente, um arcabouço jurídico propício, porque nem todos os países do mundo têm um arcabouço jurídico que possibilita que as redes existam e temos que corrigi-lo. Precisamos que todos os países do mundo tenham políticas que fomentem que as comunidades possam usar a internet e desenvolvê-la. Eu prometo que essa parte vai concluir rápido e vamos falar de coisas técnicas que vão ser muito mais interessantes para vocês. Mas nós temos várias formas de apoiar esse tipo de desenvolvimento. A gente faz por meio de fundos ou grants que ajudam a implementar infraestrutura. Temos uns kits de ferramentas, faça você mesmo. Temos um apoio com o staff da Internet Society, nas comunidades que constroem a sua própria infraestrutura. E também procuramos arrecadar fundos em muitos locais diferentes, com muitos gestores diferentes para poder continuar com essa tarefa de desenvolvimento. Neste ano, por exemplo, entregamos 10 fundos para redes novas ou melhorias no mundo. Não somos a única organização que trabalhar sobre isso e com todas procuramos trabalhar em conjunto. Este mapa aqui é do que, por enquanto, tem feito a Internet Society. Não inclui as 10 novas redes, mas entregamos 2,5 milhões de dólares. 54 comunidades no mundo foram conectadas. Talvez para muitos, muitas de vocês, são comunidades pequenas, com poucos usuários. Mas vamos ver as dificuldades que envolvem atingir esse tipo de usuários e os desafios que isso pode trazer. E este aqui é o resultado de uma pesquisa que fizemos com o que aconteceu com essas redes, com as quais trabalhamos nos últimos anos. Não vou ler as estatísticas, pois estão bem grandes, atragem-me, e não faz sentido que eu leia o slide. Então, as demais questões que temos que fazer é desenvolver estes campeões locais da Internet, que desenvolvam suas capacidades. A gente faz por meio de cursos, com implementação de redes informáticas, operação de redes, avaliação da preparação da comunidade para desenvolver a rede, porque às vezes tem pessoas que estão prontas para fazer uma rede, para implementá-la, e a comunidade não está pronta. Então, é preciso fazer um trabalho anterior, que precisa de tempo, esforço, dinheiro, e que é fundamental para que depois a rede seja bem-sucedida, porque nem sempre ocorre que seja bem-sucedida. Na pesquisa que fizemos, tinha redes que não tinham tido sucesso e já não existiam mais. Então, temos que aprender o que foi que falhou. Quando tudo dá certo, é fácil, mas quando as coisas não dão certo, temos que aprender para corrigi-las. Vamos passar rapidamente por isso, porque a gente procura que essas soluções complementares de conectividade e acesso se ampliem, e que todos os que queiram se conectar possam fazê-lo. E a gente faz isso em uma multiplicidade. Procuramos que o espectro que deixou livre a televisão analógica, isso possa ser licenciado. Desculpem, ficou o slide em inglês, desculpem. Que o espectro não licenciado de Wi-Fi possa ser otorgado, e que os reguladores possam otorgá-lo para uso livre, não que seja usado como pirata. Não queremos redes piratas, queremos redes que usem o espectro que tem que ser usado para o bem comum, na forma correta. E a gente faz isso na ITU, na PT, na Liga Árabe, em todos os locais onde há uma possibilidade de falar, de conectar os desconectados. Aí está a Internet Society, como estamos hoje aqui. E alguns resultados, e não vou ler tudo isso para vocês, porque acho muito mais interessante oferecer a palavra a Héctor para que faça a sua apresentação. Obrigado, Héctor. Muito obrigado. Bom. Vamos fazer uma breve apresentação, que tem os vídeos para que possam ter uma noção de o que se trata a nossa rede comunitária. Nós vamos ver duas redes comunitárias em comunidades indígenas no Chaco, especialmente, é um projeto que empodera mulheres, artesãs e produtoras indígenas no Chaco. Primeira rede comunitária com acesso à Internet. Somos da comunidade, é uma ferramenta nova para nós, que nos dá conectividade. Somos mais de 30 unidades, organizações, trabalhando juntos. Que o desenvolvimento da Internet fique nas mãos das comunidades. Isso nos dá identidade. Políticas públicas que os Estados, para que trabalhemos, participemos da democratização, seguir dependendo. em torno de 5 quilômetros em volta, todas as comunidades indígenas, outros 5 centros de inclusão digital, com o modelo Nanum, é um sonho que se torna realidade. E essa é a nossa segunda rede, a rede comunitária de acesso à Internet. vamos nos capacitar. Bom dia, sou Nilda Lourenço, atualmente sou a líder. e estamos integrando um grupo de mulheres que fazem a recoleção dos frutos. Estou muito grata pela entrega dos computadores e a conexão à Internet. Apesar das altas temperaturas e do calor que nós sofremos, nós nos colhemos os frutos e apoiar as mulheres gera muito. Temos produção, solidariedade, formação e trabalho. Aqui temos quem escuta. Bom, com essa introdução, eu quero lhes dar um panorama geral do território onde trabalhamos já faz quase 3 anos. Este projeto iniciou em 2021 e começou a se instalar em 2022, 2023 e a última inauguração foi em 2024. Sobre o que falamos, conectar o desconectado. E nosso objetivo no projeto era levar a internet de banda larga, sem fio, para comunidades muito isoladas. Evidentemente, não estamos falando de qualidade de serviço, de carriere, de operadoras, de grandes ISPs, porque esse mundo no que eu trabalhei é muito diferente disso que estamos fazendo agora. Estas redes fazem parte de um projeto regional que se chama Nanu Mulheres Conectadas e que se tratava de levar a alfabetização digital para seis comunidades indígenas do Chaco Paraguai e os seus arredores. Eu trabalhei neste projeto como gerente técnico e colaboramos especificamente para implementar a conectividade e as etapas de treinamento e monitoramento da rede. O projeto é realizado em vários locais. Nas comunidades indígenas, o processo de tomada de decisão é por consenso. Nós entramos em uma assembleia onde se apresenta o projeto e vão se atingindo definições até chegar a um consenso do que quer fazer cada comunidade. eles resolveram que além de conectar o centro comunitário queriam conectar as escolas e os centros de saúde familiares especificamente. Assim, a gente ajustou o projeto e desenvolvemos. Assinamos o memorando de entendimento com cada uma das comunidades envolvidas porque são várias as tribos. Vamos falar do povo Com que mora no Chaco entre o Paraguai e a Argentina. é um espaço uma área muito grande onde eles estão e nós começamos a ser o primeiro piloto de rede comunitária indígena o local é denominado Cerrito que é uma região suburbana da cidade de Benjamim Alceval de uns 45, 50 quilômetros daqui são setecentas famílias umas oito tribos tem umas dezesseis escolas e um centro de saúde familiar o povo Com tem uma organização matriarcal principalmente e as mulheres trabalham com artesanato fazendo bolsos bolsas chapéus com um material que se chama totora que tem muito uma palha que tem na região na rede comunitária a gente usou uma solução de Neighbor City Mesh de redes sem fio que tem cinco locais que abrangem uns cinco quilômetros com uma cobertura de cinco quilômetros a gente dá o sinal vai até o ponto de distribuição e isso se distribui depois no resto dos pontos cada ponto tem também uma outra rede Mesh que oferece conectividade a cada uma das casas escolas e outros centros em volta agora vamos ver também o povo Nivakli eles estão muito mais afastados quase 500 quilômetros da cidade de Assunção eles estão em volta de Irala Fernandes no limite com Loma Plata Boqueron e essas economias são diferentes eles fazem a elaboração de farinha de arroz com semente de uma semente de arroz que são típicas do Chaco é semelhante mas está ligado à topografia da região a rede é semelhante mas adaptada à topografia da região e funciona da mesma forma eles essas redes tem a anterior tinha uns 580 nós desculpa era uma árvore não era arroz então tem tem 280 clientes 1,5 por mês 1 tera por mês ainda é um tráfego muito baixo mas vai aumentando rapidamente também nesse local foram se instalando outras conexões e a diferença entre as duas redes é a forma de conexão a rede com está mais próxima de Assunção então podemos conseguir uma conexão HF6 ter uma largura de banda de 400 megabits por segundo para provê-la neste caso já associada a um projeto do governo da agência digital do governo do MTIC que nos deu uma conexão simétrica de 60 megabits aproximadamente mas os desafios não tinha legislação para redes comunitárias no Paraguai portanto tivemos que falar com o regulador e falar que íamos fazer uma rede experimental e tivemos a permissão para fazê-lo a negociação desta infraestrutura é difícil precisou de muito tempo para conseguir todas as aprovações porque fomos compartilhando torres procurando locais e alianças para fazer que a rede funcionasse com o custo mais baixo possível também usamos recursos regionais dos provedores das torres provedores de postes e também mão de obra local para instalá-lo fazer o caminhamento elétrico de rede e todas as diferentes coisas que precisávamos fazer para a nossa segunda inauguração da rede Nivakli a gente conseguiu que a Conatel emitisse um regulamento de redes comunitárias especificamente para redes comunitárias indígenas e aí conseguimos o apoio para o trabalho que estávamos fazendo que passou a ser oficial o trabalho que fazíamos com essas comunidades essa rede foi feita especificamente para educação para evangelização digital podemos dizer então os cursos híbridos que fomos fazendo na rede eles vão dando frutos porque por exemplo já existe um esquema de recursos híbridos de habilidades digitais de criação de conteúdos porque precisamos levar em conta que muitos dos usuários são analfabetos então suas formas de comunicação são diretamente por áudio ou vídeo agora vamos ver diferentes lugares de instalação da rede cada um deles tem as suas peculiaridades os nossos são bem remotos em alguns casos como podem ver estes são alguns instantâneos da comunidade usando já o sistema e dando aulas esta era a finalidade de todo esse esforço claro apresentações e depois acho que no final respondemos as perguntas que vocês tiverem ou consultas muito obrigada muito obrigado Hector estou anotando aqui algumas perguntas para fazer depois prefiro guardar para o final vou passar a palavra ao Felipe você controla sua apresentação adiante Felipe estamos te ouvindo acho que você está com o microfone apagado maravilha boa tarde a todos a todas obrigado pela oportunidade de trazer para vocês um pouquinho sobre a nossa realidade no Rio de Janeiro no Brasil e eu sou Felipe Rimes sou fundador e gestor dessa rede comunitária como rede como rede é uma iniciativa de tecnologias livres acessíveis e comunitárias onde a gente lida com o problema recorrente do abastecimento de água escasso e irregular aqui na periferia a gente é de um lugar conhecido carinhosamente como Fonsequistão que é uma alusão àqueles países que sofrem tanto com guerras e a gente vive uma guerra no Rio de Janeiro em alguns contextos e lá não é diferente a gente sofre com o abastecimento de água escasso e irregular além da falta de acesso à internet por óbvio e tantas faltas que a periferia a favela sofre e dentre elas o abastecimento de energia também de baixa qualidade e esses problemas eles parecem grandes demais para que o setor público ou a iniciativa privada resolva sozinho por ser nascido e criado lá trabalhar aí há décadas com tecnologia até brincado um pouco ali com software livre com cultura maker identifiquei ali que a gente podia usar essas tecnologias para enfrentar esse problema parece uma historinha mas é real como a comunidade ela se organiza para poder usar o recurso por exemplo da água quando ele está mais disponível eu sabia que eu podia lavar uma roupa usar o quintal dar banho no cachorro conforme eu ouvi o barulho da máquina da vizinha e aí com essas tecnologias abertas e livres a gente pensou vamos abrir isso tornar pública essa informação para todo mundo e aí a gente desenvolveu uma solução que notifica os moradores por SMS quando está caindo água a gente monitora então o abastecimento de água de energia além de distribuir a internet gratuita para a comunidade que recebe toda vez que está caindo água ali um alerta dizendo olá hoje está caindo água esse anúncio esse alerta vocês vão ver mais à frente ele vai junto com a propaganda do bairro que é a nossa tese de autossustentabilidade para nossa rede comunitária mas também para eventualmente outras redes comunitárias alguns acadêmicos talvez chamassem isso aí de conceitualmente de cadeia de valor compartilhado mas na favela na periferia sempre foi sempre vai ser nós por nós a gente rodou esse piloto numa ladeira com 75 residências e 200 moradores onde a gente validou a parte tecnológica técnica cultural até porque a comunidade abraçou a plataforma entende o valor dela e existe um tamanho de mercado a gente fala de mercado porque a gente faz isso com muito amor para ser um produto para ser bonito nesse mercado dos que vivem nas periferias do Brasil um dado é um pouco mais antigo de 2013 mas o mais confiável que a gente tem hoje são 12 milhões de moradores em periferias no Brasil na região metropolitana do Rio de Janeiro 1,7 milhão e 43% desses têm acesso a internet precário a gente sabe que tem dados recentes falam do conceito de conectividade significativa e essa realidade é bem pior que isso alguns chegam a falar em só em 30% tem acesso significativo na internet a nossa plataforma instalada dessa forma é composta pelos roteadores que vão instalados na casa dos moradores na fachada das casas a gente desenvolveu sensores para poder ir conectado ali no hidrômetro para dentro da casa do morador de baixo custo custam aí de 300 a 500 reais e para efeito comparativo assim existem sensores industriais para fazer isso de 2 mil reais e que não funcionam como o nosso com luz solar a maioria já deve estar habituada mas quando o morador ele se conecta no wi-fi ele é levado para uma página inicial no Captive Porto como no aeroporto no hotel nessa página inicial ele tem ali a possibilidade de fazer o aceite para uma questão legal para poder usar a internet mas também de se cadastrar com o nome o telefone caso ele queira receber o alerta como vocês veem aí direito de olá atacando água e junto vai ali o apoio a propaganda do bairro da padaria do mercado da farmácia da esquina para que isso gere um círculo virtuoso aí na comunidade o morador pode também acessar ali nessa página inicial um gráfico para saber nos últimos sete dias quando caiu a água assim como pedir por e-mail e também um relatório o período que ele quiser para saber da disponibilidade do recurso da água e eventualmente da energia para poder cobrar as concessionárias e aqueles que competem essa responsabilidade a gente busca aí um modelo falando em modelo de negócio a gente tem um custo menor do que oito reais por morador apesar do morador usar esse serviço gratuitamente quanto a internet quanto os alertas a gente propõe aí que não só na nossa rede comunitária mas outras eventualmente que queiram operar esse tipo de sistema de alerta e anúncio projetando aí possa ferir um lucro de 50% nas mensagens disparadas para poder ali gerar um recurso para autossustento e esse problema que a gente endereça do abastecimento de água ele no Brasil por exemplo apesar de a água não ter preço porque é um recurso essencial à vida em 2017 o Brasil perdeu 11,3 bilhão em perdas na distribuição de água esse tipo de solução poderia endereçar também essa dor a gente tem como vantagem nesse tipo de plataforma mesmo perante soluções proprietárias de mercado que ela é uma solução aberta de hardware aberto software aberto então não tem lock-in para quem se interessa por esse tipo de dado ele traz aí uma quebra de paradigma de um conceito de bem comum uma plataforma que ela não é pública ela não é privada é um bem comum de todos todos colaboram para que isso possa ser possível e ela é flexível pode ser adaptada para outras dores de outras comunidades mas aí trazendo para o tema dos desafios técnicos operacionais que a gente tem contextualizada a nossa realidade no Brasil já com uma visão de gestão a gente queria falar de uma tríade entre pessoas tecnologias e processos porque às vezes a gente que falando por mim mas a gente troca com muitos outros gestores de rede comunitária e às vezes a gente se sente montando castelo de cartas porque aquilo ali pode parar a qualquer momento mas a gente pode sim construir infraestruturas e resilientes e aí dentro dessas dores no aspecto de processos um é ser autossustentável e aí claro passa por recurso financeiro não necessariamente o cheque grande mas às vezes aquele cheque pequeno recorrente que a gente consiga ali dar manutenção e dar uma escala para esse tipo de solução esse tipo de impacto social desenvolvimento de código sem dúvida é um dos maiores desafios desenvolvimento principalmente constante e aí a gente está falando da mão de obra mais cara e mais escassa em qualquer lugar do mundo então para aí vale o cheque grande como a segunda dor ser seguro tanto no aspecto dos regulatórios legais quanto no aspecto físico mesmo principalmente para redes que atuam em territórios periféricos uma terceira dor é ser autônomo e aí como autonomia a gente está falando de comunidade mesmo manter esse engajamento ao longo do tempo da comunidade ser fácil para que a própria comunidade possa ir ali ganhando essa experiência essa competência de operar a rede por ela mesma e no aspecto tecnológico uma quarta dor seria a obsolescência programada porque os equipamentos mudam de tempo em tempo a gente trabalha com equipamentos normalmente modificados e isso traz para a gente uma necessidade de novo também de desenvolvimento constante a obsolescência até da própria linguagem de programação utilizada para criar a plataforma de tempo em tempo ela precisa ser atualizada e no aspecto de pessoas como uma quinta dor a gestão do conhecimento disso você vê aí que são dores transversais elas se falam a gestão do conhecimento para que o capital intelectual o aprendizado criado numa rede comunitária ele possa ser intercambiável com outras isso forma um consciente coletivo das redes comunitárias ser o nosso time alguns colaboradores mais antigos outros vêm ingressando atualmente a gente tem como estratégia de mercado para poder ganhar escala levar isso para outras comunidades trabalhar com ONGs para poder doar kits eventualmente treinar essas comunidades para replicar esse tipo de solução e no setor privado a gente busca com áreas de responsabilidade social captar recursos participando de editais de eventos assim como incentivar também a gente está testando esse incentivo através de questões tributárias fiscais e junto ao setor público a gente recentemente se formalizou como OSC como uma organização social civil e buscando junto ao poder municipal estadual ou mesmo federal a gente vem fazendo aí junto a outros coletivos incidência política nesse sentido para políticas públicas e buscando incentivar que a gente consiga no poder público também esse tipo de apoio quem quiser saber mais sobre a Comorrede como a gente funciona tem aí na mídia alguns materiais interessantes e agradecer até nessa oportunidade ao LACNIC que a gente ganhou o prêmio frio em 2020 entre 510 projetos de 28 países na categoria de acesso à internet e obrigado vamos juntos muito obrigado Felipe passamos ao Cristian Cristian você tem a palavra muito obrigado por estar aqui boa tarde boa tarde eu sou Cristian sou técnico na rede de fibra óptica da Cireta Soldata e Conectada quero agradecer o LACNOC e o LACNIC por permitir que estejamos aqui hoje e também por poder contar a nossa experiência comunitária no mario urbano assim como introdução eu queria lhes contar o início da Soldata Conectada Soldata Conectada surgiu a partir de um problema comum em todos os bairros populares da cidade autônoma de Buenos Aires que é a conectividade eu sei do que trata isso eu sei o que é viver isso porque eu tenho moro num bairro desse tipo que o nome do bairro é Rodrigo Bueno e até faz três anos também não tínhamos internet apesar de estar a seis minutos da casa do governo do palácio do governo em Buenos Aires o que exemplifica de alguma forma a marginalidade e como fica ficam esquecidos os bairros no que diz respeito aos serviços tão essenciais como é a internet então a partir desse problema nós em 2020 sob a linha de financiamento do Nancum que é a entidade nacional de comunicações na Argentina a gente apresentou o projeto de uma rede comunitária na Vila Soldati então em 2020 foi aprovado o financiamento e para 2021 começamos com a construção no slide contamos um pouco a localização a Vila Soldati fica na comuna número 8 no sul da cidade autônoma de Buenos Aires está a uns 40 minutos aproximadamente do palácio do governo tem uma superfície de 8 km e nessa superfície ou nessa área a Vila Soldati tem vários bairros populares que nós funcionamos em 5 desses bairros que são o bairro Fátima bairro Ramon Carrijo Luz Pilhetones bairro Las Palomas e bairro La Calacita aqui vocês podem ver o plano que eu peguei do RENAMAP que é o registro nacional de bairros populares do lado da direita tem a quantidade de famílias que moram em cada um dos bairros e se a gente somar todas as famílias são em torno de são mais de 9 mil famílias que moram nesses bairros onde estamos funcionando aqui já passando para a parte mais técnica nós temos uma rede de fibra óptica GEPOM FTTH do Nog até a casa do vizinho ou da vizinha é um trecho de fibra óptica da esquerda para a direita temos os equipamentos que temos no Nog o router da fronteira e o microtique elétricos em cascata no centro temos a parte da rede passiva que está formada por troncais de 12 e 24 filamentos também temos a parte externa com dois níveis de proteio para que esteja nos parâmetros que solicitam os ONTs e do lado direito temos o equipamento que colocamos nas casas dos vizinhos e nos centros comunitários isso aqui é uma imagem transversal da instalação do CTO o que nós em geral fazemos é colocar o CTO nos terraços dos vizinhos e vizinhas sempre pedindo licença isso a gente faz assim por causa das características desses bairros com o intuito de proteger os equipamentos além de colocar um CTO em vários desses locais a gente também põe um ponto de acesso que tem da internet livre e gratuita para as vizinhas e vizinhos do bairro aqui estou mostrando a quantidade de usuários atualmente conectados 286 sócios famílias conectadas nós não nos voltamos para os vizinhos e vizinhas como clientes ou usuários nós consideramos eles parceiros pela lógica da rede que é comunitária é como assim da forma fazendo uma analogia é como se fosse um clube de futebol no clube de futebol as pessoas que são sócias do clube pagam uma mensalidade para pertencer ao clube que contribui para o clube é mais ou menos a mesma lógica e por isso e também a rede comunitária não pertence a uma única pessoa ou a investidores fundadores pertence à comunidade por isso falamos que são sócios e não clientes além disso temos 51 centros comunitários que podem ser refeitórios escolas igrejas também conectamos três centros de tratamento de edições de vícios temos 33 APs em locais estratégicos como podem ser as estações do trem que passa pela rua e também nos arredores de um parque nos sábados e nas terças tem muita gente que vai para essa esses locais porque tem uma feira do bairro muitas pessoas do próprio bairro ou bairros vizinhos que também aumenta o número dos usuários além dos 286 sócios e os 51 centros faz que sejam em torno de usuários recorrentes 2 mil são muito mais as pessoas beneficiadas com esse projeto então os principais projetos e desafios que temos na operação faz muito tempo que já faz tempo a situação de emergência elétrica no bairro essa emergência gera falta de luz e também a tensão sobe e baixa na energia do bairro o que gera danos aos equipamentos eles queimam eles muitas vezes eles voltam para os valores de fábrica então temos que substituir muito frequentemente os equipamentos ou temos que oferecer suporte depois o o que se os postes são antigos não foram trocados são podres ou estão apodrecendo quase caindo então nesse ano tivemos muitos problemas com essa questão dos postes nós tivemos que consertar um deles porque ninguém vinha consertá-lo e era perigoso outro dos problemas que são cotidianos que nós procuramos também ser atores que ensinam aos vizinhos às vizinhas a usarem as novas tiques e por isso um dos problemas é a falta de conhecimento de habilidades digitais e por isso a gente administra workshops para que ou oficinas para que possam aprender a usar carteiras digitais ou o Excel esse tipo de oficinas fazemos tem casos particulares que como é um bairro com peculiaridades no relacionamento as casas são muito empilhadas desculpe é um bairro que não pode crescer para os lados então começa a crescer para cima o que gera uma situação de que fica tudo empilhado umas casas muito próximas das outras então as colocações são fica saturado com os sinais de Wi-Fi ou 4G que nos dá um serviço que às vezes é difícil de resolver porque nós não podemos não temos controle sobre isso e o que a gente procura fazer é ensinar aos vizinhos e às vizinhas como usá-los eles oferecemos conselhamento e procuramos a melhor configuração para os equipamentos e a presença num bairro desses nos deixa histórias bastante peculiares como é que ocorreu no verão deste ano que um troncal cortou porque um cachorro caiu em cima coisas tão estranhas como essas podem acontecer nesse tipo de bairros que são muito peculiares bom além disso eu queria contar que além de oferecer um serviço tão essencial numa sociedade tão digitalizada um serviço essencial como a internet nós nos consideramos uma rede escola e por isso nós oferecemos os vizinhos e vizinhas ministramos oficinas workshops de formação em fibra ótica faz pouco com a ISOC a gente ministrou uns workshops de técnicos de fibra o que teve como resultado 18 vizinhos que terminaram com o atestado para poder trabalhar com fibra ótica atualmente fazemos estágios na nossa rede e agora abrimos um novo ciclo com 30 estudantes com o mesmo workshop ou oficina para técnicos e técnicas certificados e queria lhes contar ainda que ontem ficamos sabendo que vencemos um concurso da triplicia onde correm várias redes comunitárias do mundo fomos os primeiros então nós sentimos muito orgulho e isso nos nos mostra que temos um reconhecimento internacional e também na Argentina podemos contar a nossa experiência e mostrar que é possível montar uma rede comunitária numa área urbana muito obrigado obrigado Christian parabéns pelo prêmio do triplicia não era era desculpem uma salva de palmas para Christian e pelo pelo prêmio que receberam se houver alguém com uma pergunta pode fazer uso da palavra Christian aqui se antecipou no que diz respeito algumas das histórias da operação cotidiana mas também vou fazer a pergunta ao Felipe e a Héctor mas temos algumas perguntas da audiência que vão ser melhores do que as minhas então Thomas Lynch pode falar oi Fernando eu sou Thomas Lynch do LACNOG Christian você mostrou que tem 200 quase 300 sócios famílias conectadas no entanto o bairro você falou que tem umas 9 mil famílias o que que está faltando para levar mais trazer mais gente para o projeto nós começamos em 2021 isto é nós temos uma lista de futuros sócios que nunca acaba de 100 150 então temos muitas possibilidades de crescimento tempo nós temos apenas com 5 pessoas e isso limita a quantidade de sócios que podemos contatar para cada semana e também temos que oferecer suporte então estamos um pouco limitados então a cada semana a gente conecta mais 14 sócios essa quantidade de sócios é um pouco antiga talvez eu imagino que já cresceu mas o equipamento que nós temos atualmente oferece a possibilidade de fazer a conexão de até 3 mil usuários então ainda temos tem chão pela frente assim para conectar mais sócios muito obrigado sim pode falar temos duas perguntas do zoom a primeira é de Neida Dias quem que cobre a despesa do serviço da internet nessas comunidades quero falar você Héctor bem é uma combinação uma das redes foi coberta pelo estado por meio de um programa de internet em espaços públicos que a gente redirecionou mandou para torná-lo numa rede comunitária isso estava pensado para colocar internet numa praça por exemplo uma praça isso a gente transformou e fez uma rede maior a partir dessa conexão outros foram por meio de doações que a gente garantiu que tivesse dois três anos de serviço e as comunidades trabalham ativamente e já estão arrecadando dinheiro para poder ampliar suas redes acontece a mesma coisa as pessoas que querem fazer a conexão é muito longa em alguns casos podem comprar os equipamentos fazem suas próprias aquisições em outros casos estamos vendo como é que podemos gerar renda local para que eles próprios possam consegui-lo de fato as lideranças locais se movimentam bastante e depois que a internet é conectada ninguém quer perder essa conexão Felipe desculpa Felipe você gostaria de responder também a pergunta de como é que enfrentam as despesas de onde surgem os fundos para implementar o projeto bom nos primeiros três anos a gente manteve com recursos próprios e a partir de então a gente passou a captar esses recursos com editais com cursos e a gente vem buscando firmar essa parceria com o poder público para poder ter um recurso recorrente de maior monta que permita o desenvolvimento de software contínuo que é a parte mais cara no nosso contexto mas para poder atingir aquele custo operacional que é baixo a gente vem buscando provar essa nossa tese de autossustentabilidade com os alertas com os anúncios do SMS só que no nosso local no nosso território por questões que eu vou chamar de geopolíticas a gente acaba tendo uma dificuldade de escalar isso para mais usuários então a gente vem buscando levar para outros territórios que tem uma quantidade maior de usuários para que esse anúncio tenha um valor agregado que a gente possa não para a gente que a ideia desse serviço não é para gerar recurso para como rede mas para que o operador daquele SMS naquele território que desde que seja uma rede comunitária sem fins lucrativos ele possa com esse anúncio ele mesmo operar lá no território dele e gerar recurso para o sustento Muito obrigado Christian no nosso caso o que temos de sustentabilidade os sócios também fazem uma contribuição mensal sempre levando em conta a realidade econômica dos vizinhos e vizinhas a gente também faz uma tem uma contribuição mensal de um montante X de dinheiro então seria uma largura de banda específica o nosso valor o mais barato falando em dólares seriam de 5 a 6 dólares e aí recebe uma largura de 20 megas 30 megas muito obrigado temos a segunda pergunta eu conto que tem o Felipe aqui atrás e eu fico olhando para trás pensando que ele vai me olhar nos olhos depois eu percebo que não que não vai acontecer mas é muito estranho a segunda pergunta é no curso para desenvolvimento de habilidades há algum para usuários ligado a boas práticas para cuidar a saúde física e mental e a segurança e prevenir que as pessoas fiquem viciadas com os aplicativos infelizmente que são gerados por causa do design a pergunta é para a internet e para as comunidades em geral vamos mandar as perguntas os representantes das redes comunitárias quem quer pegar essa pergunta vou interpretá-la talvez seja talvez não tenha a ver com as operações mas se podemos responder rapidamente estamos conectando comunidades sem acesso talvez as comunidades urbanas já tinham mais clareza sobre a questão mas as comunidades rurais nem tanto então vou fazer a pergunta primeiro para o Héctor e depois para os outros muito bem como solucionamos a questão do vício tecnológico com filtros nós filtramos coisas básicas como pornografia jogos e os joguinhos mais destrutivos de fato nós não temos muita largura de banda então tudo que será seja descargas POP está filtrado também dentro dos cursos falamos bastante com a comunidade e há muito feedback dos pais especialmente pelos mais jovens por exemplo de noite se juntam num ponto público de presença num POP qualquer de presença brincando para brincar com seus dispositivos então pedem se nós podemos cortar a internet pública por exemplo das 10 da noite às 6 da manhã para desestimular esse excesso de uso e que possam dormir tranquilos é uma decisão que eles tomam e de fato eles podem controlar esse tipo de coisa interessante muito obrigado então há uma certa soberania comunitária sobre como usar as redes isso é muito interessante Christian atualmente não temos vamos anotar isso para um futuro workshop mas sim inicialmente tínhamos workshops que ou seja informavam sobre os atores da rede a todos os vizinhos os moradores é muito bom muito boa ideia vou propor aos meus colegas Felipe nesse aspecto de vício questões de restrições de filtros a gente entende que alinhado vamos dizer assim com a filosofia do software livre a tecnologia está disponível e aí cada um usa conforme a sua consciência ou cada família individualmente no cerne da sua família adote a política que preferir mas a tecnologia está disponível para cada um fazer o melhor entendimento que quiser e claro querendo a questão da evangelização digital a gente busca contribuir para que cada um possa ter também um melhor discernimento nesse uso mas a escolha a gente deixa a cargo do usuário muito obrigado muito obrigado temos outra pergunta do público para o Héctor antes de mais nada obrigado por se preocupar e se ocupar de levar a internet a esse tipo de comunidade como vocês fazem para medir os resultados do que estão fazendo o resultado daquilo que estão fazendo nesse tempo que vocês vem trabalhando nisso algum resultado positivo que já esteja à vista é possível ver o resultado de várias maneiras depois de quase dois anos de operação da nossa primeira rede temos que começa a surgir conteúdo digital próprio eles geram as suas redes seus grupos seus meios digitais a mídia que eles usam também é própria então é preciso considerar que a transmissão de conhecimentos indígenas intrinsecamente é oral e cada povo tem a sua linguagem própria a parte do do Guarani no Paraguai nós temos os dois idiomas oficiais vocês sabem que o espanhol e o Guarani são idiomas oficiais mas os povos também tem suas línguas autóctonas nestes seis pontos da rede só dois tem redes comunitárias com mais pontos de internet que também alimentam esses centros de inclusão digital mas podemos ver realidades diferentes e muitas realidades diferentes cada povo está num processo de apropriação diferente porque leva tempo leva tempo a aprender eles não sabem o que podem usar corretamente sabem que podem não sabem ainda se podem contar as suas histórias ou como comunicar aquilo que acontece com eles e o que eles sentem não sei se com isso eu respondo a pergunta antes de passar a próxima pergunta pedimos aqueles que levantarem a mão no zoom se puderem escrever a pergunta por favor esta é uma pergunta de Oscar de Montevideo para qualquer dos participantes não houve problemas com as empresas prestadores do serviço da internet quem quer responder Christian você quer responder sim há provedores locais isso também isso limita muito a expansão para outras zonas dos outros bairros mas no início houve problema sim mas conversando a gente vai acabando a gente vai preparando o caminho para chegar a mais vizinhos é mais ou menos como um monopólio os vizinhos não tem uma opção não podem escolher um serviço melhor e mais barato então eles ficam presos fechados trancados nesse serviço acostumados a uma coisa que é cara e que não funciona então o tempo todo eles nos pedem por favor que nós vamos para que nós vamos lá mas é um processo longo e eles devem fazer parte ou seja também devem fazer parte desse pedido dos vizinhos nós podíamos tomar e organizar para chegar a um ponto médio onde possamos conviver com os provedores locais e também oferecer um bom serviço para os vizinhos mas sim a resposta é sim temos problemas sim e não sim primeiro gostaria de explicar que isso não é a mesma coisa continuamos sendo clientes de algum SP muitas vezes acessamos chegamos a uma população que bom é um alvo mínimo para os provedores são clientes pré-pagos na maioria dos casos falamos de 4 ou 5 dólares mensais por pessoa quem pode pagar para um serviço melhor já está fazendo isso e quem não pode recorre então a rede comunitária essa é a realidade no momento no ambiente humano já é um pouco diferente nós aqui no Paraguai tentamos fazer as redes comunitárias aqui no nosso local temos um projeto novo em Guaíra que se chama Guaíra Conectado e lá sim temos um pouco mais de problemas tenho duas perguntas mais minha pergunta é curtinha acho que as redes comunitárias o trabalho delas nos lugares remotos é um serviço à comunidade e nesse caso obviamente são um monopólio e o único que vai fornecer prestar serviço nessa zona são eles mesmos então eu pergunto qual é o impacto das antenas de Starlink com esses novos serviços de satélite fizeram algum acordo vocês como comunidade fizeram algum acordo para esses lugares remotos se quiserem responder essa e depois eu tenho outra curtinha ou faço as duas quando a outra é quando uma rede comunitária deixa de ser uma rede comunitária para virar um ESP porque você dizia que tinha 300 famílias mas que tem 9 mil que precisam do serviço 9 mil é um volume bastante grande para ser um provedor da internet gostaria de saber quando é que passa de rede comunitária a virar outra coisa qual é o limite o Starlink é um aliado especialmente em comunidades remotas há alguns pontos da rede que estão alimentados por Starlink nesse momento claro que não é não é solução para tudo tem data caps então não dá para usar para grandes volumes de dados mas é possível ir acrescentando diferentes estações para não ter que fazer links entre lugares muito longínquos um do outro ou trechos muito longos é difícil mas passo a palavra aqui é um pouco difícil a pergunta mas eu acho que as redes comunitárias se baseiam mais numa lógica de não pertencer a uma pessoa ou seja todas as contribuições são dirigidas a manter a rede e estabelecer mais conexões entre mais sócios ou usuários nós estamos oferecendo a eles um direito o direito de ter internet poder estudar e poder fazer os deveres ou inclusive não sei fazer qualquer trâmite público que na Argentina tudo é digital os estados propõem soluções digitais num numa sociedade que na qual muita uma boa parte dessa população não tem conhecimento de TICS mas eu acredito que não é uma questão de quantidade mas de continuar com a lógica de considerar o objetivo ou seja conscientizar os vizinhos as vizinhas ou seja os moradores dos bairros populares antes de pedir a Felipe que comente Hernan eu acho que talvez seja algo bom essa é a minha opinião pessoal talvez seja muito bom integrar as redes comunitárias nesta conversa é isso que nós estamos procurando que façam parte da conversa que estejam neste fórum e que quando se discuta algo que tem a ver com a política local da internet as redes comunitárias também estejam presentes porque elas podem começar com uma escala pequena atendendo uma população que não tem nenhum recurso mas tem uma potencialidade incrível e passo a palavra a Felipe que alguém ficou sem poder fazer perguntas me instruíram que a terminar aqui Felipe a gente entende que uma rede comunitária deixa de ser comunitária para eventualmente ser um provedor quando ela realmente busca lucro a gente acredita bastante no conceito do negócio social que é como a gente se posiciona não necessariamente uma ONG não uma empresa comum mas uma rede comunitária que é operada por um negócio social que busca ter ali um saldo positivo financeiro mas que isso permita aumentar a escala manter a continuidade do serviço então acho que é isso que vai diferenciar uma rede comunitária de um provedor não é para ferir lucro para gerar dinheiro no bolso de um proprietário de um sócio ou mesmo dos mantenedores da rede mas para aumentar a escala aumentar o impacto social dessa rede muito obrigado já passamos do tempo vários minutos do tempo previsto muito obrigado fiquei com as perguntas que eu tinha para fazer mas foi fantástica a participação na próxima talvez o nosso ponto de vista seja a possibilidade que as redes comunitárias façam parte dessa conversa desse ecossistema da internet então vamos insistir nesse tipo de questão em outras reuniões do LACNIC muito obrigado a todos os participantes obrigado a todos vocês a gente se vê na próxima agradecemos agradecemos a Héctor Felipe e Cristian e ao moderador Sebastián os oradores e o moderador com suas apresentações e discussões sobre os desafios técnicos nas redes comunitárias vamos ao intervalo para o café que será realizado tínhamos tínhamos